Música Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Nerdland Games Galera, agora com vocês aqui eu vou estar trazendo uma gameplay do jogo Metroid do... No emulador Citrus Nintendo 3DS, galera Uma vez eu trouxe uma outra versão do emulador E o jogo não funcionou muito bem e é agora dessa vez que o jogo está funcionando Já deixa o joinha, se inscreva no canal se não for inscrito para comprar mais vídeos aqui do canal E bora lá galera, eu pego meu continue aqui O que importa é a gente estar jogando, beleza? O jogo está rodando bem fluido Que é uma coisa boa Muita gente estava esperando o lançamento do Metroid Night 3 desse ano Mas não teve, cara Música 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 Agora aqui começa o jogo Então vamos lá galera Também que o jogo está bem fluido aí 30 frames, bem de boa Constante Sem aquelas alterações Então vamos lá Então vamos lá Então vamos lá Pronto Pronto, agora passei, agora vamos continuar É muito importante que você sempre baixe a versão mais recente Do emulador Aí no seu No seu computador Sempre vai estar mais atualizada Então vamos lá Vamos lá. Ah, amo fundo. Parece que restaurou todas as armas agora. Acho que tem que fazer alguma coisa aqui. Vamos lá. 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 Vamos lá.